Música Superior Tribunal de Justiça nega liberdade para acusado de praticar golpes contra locadoras de carros na Bahia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou pedido de liberdade de um homem apontado como integrante de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra locadoras de carro no estado da Bahia. Ao negar a liminar que pedia liberdade provisória ou a concessão da prisão domiciliar, o ministro ressaltou que o caso não apresenta ilegalidade que justifique o deferimento do pedido durante o regime de plantão do judiciário. O homem foi preso preventivamente em junho de 2021, acusado, entre outros crimes, de estelionato e corrupção passiva, no âmbito da Operação Fake Hand, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia. De acordo com as investigações, os membros da quadrilha alugavam veículos e, utilizando documentos falsos, além da ajuda de servidores do DETRAN do estado e de despachantes, transferiam a propriedade para terceiros. No habeas corpus, dirigido ao STJ, a defesa alegou a ausência de justa causa para a prisão preventiva e ilegalidade das provas, pois teriam sido obtidas por espelhamento de mensagens trocadas pelo WhatsApp sem autorização judicial. Foi sustentado também que o acusado tem problemas de saúde e que, dentro do presídio, além de não estarem disponíveis os cuidados especiais necessários, haveria risco de contaminação pela Covid-19. Ao manter a prisão do acusado, o ministro Humberto Martins entendeu que, como o pedido se confunde com o mérito do habeas corpus, a análise deve ficar a cargo do colegiado competente, que é a sexta turma do STJ. Tchau, tchau.